Aqui no Fecha Boteco Nascido e contei o Rony Mota O menino que vem no Fecha Boteco É um mineiro duro, cidade do prata Mandou um menino que vem sobando a sua corda americana Estamos apresentando a 15ª festa do P.E.O. de Boiadeiro De Abadidos Dourado Alto Paranaíba Mãe de Alexandre, ao longo da estrada Foi bom, o grande profissional O montaria que ofereço ao pessoal da cidade de Uberlândia Da loja Old Texas Moda Cá, outro nosso Muito obrigado Pra vocês também da Usufume O pessoal do futebol da cidade de Uberlândia O menino que vem conduzindo por aqui é Márcio É Márcio Duarte do Prata O touro pra ele é o Fecha Boteco É Maurício Duarte do Prata Foi bom, Bob A gente não é meio doidão aqui, não tem problema não Agora faz parte da viagem Agora, é Márcio, é Márcio Maurício Duarte do Prata O touro pra ele fecha Boteco Esse touro é diferenciado Cid rodeia o Rony Mota Portão pra ele, funcionou no Leone de Moças lá Abril, o que acontece? Tem que pular, boizinho Tem que tirar as patinhas do chão Vai lá, voltaram, repicado E mochou, não deu Infelizmente faz parte do esporte Tchau, tchau, tchau